Quase metade dos brasileiros está acima do peso ideal. A pesquisa feita pelo Ministério da Saúde indica que o excesso de peso e a obesidade aumentaram no período de 2006 a 2011. Mas o estudo mostra também que pela primeira vez em levantamentos oficiais, o número de fumantes no Brasil ficou abaixo de 15% da população. De acordo com a pesquisa Vigitel 2011, a proporção de brasileiros acima do peso cresceu de 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011, enquanto o percentual de obesos passou de 11% para quase 16% no mesmo período. Em 2011, 52,6% dos homens e 44,7% das mulheres estavam acima do peso. A pesquisa que entrevistou 54 mil adultos por telefone mostra que o aumento de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças como hipertensão e diabetes está ligado ao grande consumo de refrigerantes, carne e leite integral, que tem mais gordura. O estudo aponta também que o consumo de frutas e hortaliças é baixo no Brasil. Apenas 20% das pessoas comem 5 ou mais porções por dia, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. Essa pesquisa é realizada desde 2006, todos os anos, e ela é feita por telefone, uma amostra aleatória de pessoas que têm telefone fixo nas capitais brasileiras e no Distrito Federal, de maneira que a gente possa monitorar ao longo do tempo como vai se comportando alguns fatores de risco para as doenças crônicas, como tabagismo, sobrepeso, obesidade, e alguns fatores de proteção, como o consumo de frutas, legumes e verduras, por exemplo. A grande vantagem dessa pesquisa é que, de uma maneira rápida, e com um custo muito menor do que uma pesquisa de base populacional, ela fornece a gente um dado que é muito confiável. Apesar do levantamento Vigitel 2011 do Ministério da Saúde mostrar que aumentou o número de pessoas com excesso de peso e que a dieta do brasileiro está rica em gordura, diminuiu o número de fumantes no país. Pela primeira vez, o percentual de pessoas que fumam é menor que 15%. Os homens continuam a fumar mais. São 18% dos entrevistados contra 12% entre as mulheres. Ainda assim, a população masculina tem parado mais de fumar, já que 25% dos entrevistados são ex-fumantes contra 19% de mulheres. As últimas medidas da presidenta Dilma, como a sanção de uma lei nacional que proíbe a existência de fumódromos no país e a determinação do Ministério da Saúde da Anvisa de proibir aditivos no cigarro que possam mudar a cor ou o sabor do cigarro, nós acreditamos que vai reduzir ainda mais o tabagismo no nosso país e com isso evitar cânceres pulmonares, cânceres intestinais e doenças respiratórias. Os detalhes da pesquisa estão disponíveis no portal do Ministério da Saúde. Música 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 Música